Alô! Tudo bem? Hum? Acho que sim. Está tudo bem convosco pessoal? Menos de 9 graus, 3 mil metros de altura, muito frio cá em cima. Vou-vos mostrar. Vou só pousar um bocadinho o telemóvel na neve porque eu tenho que meter a luva. Senão morro. Congelado. Vamos ver se isto funciona ou não. Acho que já está. Pois é pessoal. Pois é, pois é. E temos aqui uma ponte suspensa. 3 mil metros de altura. Engelberg, para quem se está a ligar agora. Ponte suspensa. Temos aqui algumas ruas de amor. Menos 9 ou menos 10. É quanto deve estar. Isto é brutal. Não consigo é agora virar a câmara para mim. Por causa do gelo. Ponte suspensa. Ponte suspensa. Ponte suspensa. Ponte suspensa. Ponte suspensa. Está lá em baixo. Quer dizer. Tinha a previsão que estava descoberto. Mas não está. Seria sol. Isto tivesse sol. Que era espetacular. Vocês conseguem ver assim? Não sei. 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 abrir lá. Mas ali é a cabo do passear. Mas não se consegue. Não se consegue lá ir. Vamos lá. Malta vou ter que pousar o telemóvel. Para virar a câmara para mim. Calaços. Foto! 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 Oi! Cáte-se, cáte-se, cáte-se! Vai, virna-se, então tá ali! Tô ligo! É tipo uma asca, Yanni! Vai, virna-se! Vai, virna-se! Frio! Frio! Deixa eu ver quem é que está aqui ligado! Maria Pereira, deve estar frio! Sílvia Beringelo! Muito, muito frio! Fátima Rato, tens vertigens! Isto aqui no meio abanabue, querem ver! Vamos fazer os outros avanços! É brutal! Está muito vento! Está muito vento! Fátima Rato! Olá! 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 aana envie de ter fren Da! Ahol! Não! Está muito frio! Até temos que ir português em tudo! Para mim, você vai ficar em est—ua fã! Onde é que és? Onde é que é? Viva a porta! Viva a porta! Viva a porta Viva a porta Acho que vou ficar sem mãos Como podem ver isto agora está a ficar muito aberto Está a ficar com muito frio Vamos mandar um beijinho muito grande Até o próximo vídeo Tchau Tchau